Oi pessoal, eu quero mostrar para vocês como é que eu faço um arroz saudável sem óleo. Você pega a quantidade de água que você vê que dá para o tanto de arroz que você vai fazer. E aí você coloca uma pitada de sal, tempera a água e espera ferver. Depois você acrescenta o arroz. E aí que delícia, sem óleo. Arroz sem um pingo de óleo. Olha só pessoal, eu coloquei o arroz e agora eu vou esperar dar o ponto. Secar. Como diz no Maranhão, eu vou esperar enxugar. Eu coloquei só água e sal, lavei o arroz e coloquei. Se você gosta com aquele gostinho de alho, coloque alho desidratado, aquele alho seco que a gente compra no mercado, em loja de tempero. Que aí fica uma delícia. Vou mostrar para vocês depois o resultado. Ok? Olha só pessoal, o arroz. Está soltinho. Uma delícia, olha. Muito gostoso. É isso aí. Faça esse arroz aí na casa de vocês. Vocês vão gostar. Ok? Cheiro para vocês. Olha aí pessoal, o arroz, como ficou bonito. Não está só bonito, está muito gostoso. Nem parece que não foi feito com óleo. Olha só. É isso aí gente. Faça em casa. Vê que eu não estou mentindo. Que o gosto é maravilhoso. Uma delícia. Seja. Tchau. Tchau.